E aí galera beleza bom também para mais vídeo do canal esse vídeo hoje eu vou fazer mais um vídeo referente a atualização dos aparelhos da Xiaomi dessa vez a linha que está recebendo update é a linha Xiaomi 11 com o Mi 11 Pro e o Xiaomi Mi 11 Ultra ambos estão recebendo update para o IPOS versão 1.0.3.0 de código UKAMIXM está disponível dentro dia 8 do 7 esse update pode ser instalado via recovery e o processo via OTA o processo de recovery é mais avançado que exige algum conhecimento para fazer a instalação desse pacote novo já o via OTA é um procedimento padrão que você só aceita os termos e o aparelho passou do processo automático de novidade a atualização vai trazer o pacote segurança atualizado referente aí o mês de junho de 2024 Beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo fui